3, 2, 1, você está assistindo, dicas para o Open 21.3 e 21.4, meu nome é Adriano Telles, sou o Zequinha, e aí a gente vai falar agora, a gente acabou de terminar o odd, um odd muito massa, um odd esperado aí que a gente estava esperando para essa última fase aí do Open, estava esperando o trunce, estava esperando algum movimento de barra, foi o que rolou, e além disso, front squat, toes to bar, chest to bar, muscle up, trunce e um RM de um complex aí de clean e jerk, e deadlift, e deadlift, então é isso aí galera, o odd, vocês podem conferir aí depois, a gente não vai explicar ele detalhadamente não, inclusive vale a pena vocês lerem bem a súmula desse odd, porque é um odd meio complexo, tem muitas regras, então ao invés de a gente ficar aqui explicando os detalhes, é mais fácil você dar uma olhada lá, para você não vacilar, então primeira coisa, equipamentos, como é um odd que tem muito agachamento, tem muito front squat, tem clean, tem RM, tem thruster, vale a pena de repente você usar um tênis que você se sinta mais confortável, se você tiver um tênis de levantamento de peso, use aí que pode te ajudar, beleza, quem quiser também, às vezes tem problema com o hook grip, que o grip, a pegada vai dar uma cansada aí, por causa de toes to bar, de chest to bar, de bar muscle up, e depois clean, hang clean, quiser enfaixar o dedo também vale a pena, eu usei munhequeira para o suor não escorrer, para variar, eu suro muito, então, sempre que tem movimento com barra, eu gosto de botar a mangueira para o suor não escorregar, vim para a mão, uso o grip, e atrapalhar, e aí, além disso, eu usei o grip, como tem 30 toes to bar, 30 chest to bar, e 30 bar muscle up, ou seja, são 90 movimentos de barra, eu também botei um gripzinho, uma luvinha de couro aqui, minha mão está zerada, apesar de, na verdade, não sei se deu uma bolha de sangue aqui, mas a princípio está zerada, A minha ficou de boa também, eu usei o grip, um grip que já tem praticamente um munhequeira, e aí, ajudou bastante nessa parada do suor, deixei ali o chalk, o magnésio, do lado, perto, porque é muito pegada, então, não queria perder tempo escorregando, alguma coisa assim. Isso, aí, o que que rola nesse watch, né? São 3 rounds que você vai fazer 15 front squads, ou seja, o volume total de front squads são 45, e também em 3 rounds você vai fazer 15 trunsters, volume total 45 trunsters, e cada round vão ter 30 movimentos com a barra, no primeiro é Toshubá, no segundo é Tsheshubá, no terceiro é Barbassoã, ou seja, você vai agachar bastante, e vai empurrar bastante, e vai puxar bastante, né? É o que a gente chama de chipper, quando você tem vários movimentos, e aí, esses vários movimentos aí vai exigir agachar, puxar, empurrar, muita coisa aí no nosso corpo. Eu achei que fosse queimar mais a perna, não queimou tanto, o que realmente pega é o coração tentando mandar sangue para toda a parte do corpo, cada hora você está fazendo uma coisa, e aí, você não consegue botar tanta potência quanto você imagina. Então, o que que eu fiz? Eu optei por quebrar. Toshubá, eu até conseguiria fazer, talvez, 30 unbroken, mas eu fiz quebrado, eu fiz 14, 9, 7. Você, Zequinha? Boa, eu fiz meu Toshubá 20, 10, mas eu também consegui fazer 30, e 20, 10 já foi uma quantidade que, se eu pudesse repetir, eu vou repetir na verdade, mas eu vou quebrar ainda mais, eu acho que vou fazer 10, 10, 10, porque eu fadiguei bastante o meu antebraço já no primeiro round, e isso já me comprometeu para o thruster. É, ou seja, a minha recomendação aqui é que você não faça mais do que 50% do que você é capaz. Então, se você só consegue fazer 10, não faz mais do que 5 seguidos, né? Porque vai consumir muito de você e tem muito WOD pela frente, muito. Exatamente. São 22 minutos de WOD. Então, se você se fadigar no primeiro minuto, você vai ficar 20 minutos fadigado. É, e a quebra desse movimento, né, de Toshubá, é uma quebra que geralmente ela é rápida. Então, você não perde muito tempo, não é igual o thruster, que você tem que fazer um outro clean para fazer o movimento de novo se você quebrar. É, ou um bar muscle up, que você desce da barra, e quando você desce já está mais cansado, tem que dar uma descansada. Exato. Então, vale a pena você quebrar e aí gastar 2, 3 segundos, para você não gastar 20 segundos depois lá na frente, 30 segundos, 1 minuto lá na frente. Essa que é a ideia. E aí, thruster, eu também conseguiria fazer 15 unbroken. Será que está arrumando? Está arrumando, está arrumando. É porque deu bateria fraca. Eu também conseguiria fazer 15 unbroken, mas optei por quebrar 8, 7 para ficar mais inteiro, porque tem muito WOD pela frente. Então, se você não se sente muito confortável, quebra 8, 7, 5, 5, 5. Você vai conseguir fazer. Você está inteiro, você está empolgado, você está felizão. Aí você sente bem, né. Você quer falar, pô, estou inteiraço no Toshubá, vou tratorar. Só que a conta chega. Isso. E não, para falar a verdade para vocês, a minha estratégia era fazer 15 transfers unbroken e fazendo 20, 10 Toshubá, eu não consegui fazer os 15 unbroken. Eu tive que quebrar 8, 7. Não foi nem porque eu quis, também porque eu quis depois que eu fiz os Toshubá, eu falei, cara, agora já era, vou ter que quebrar obrigatoriamente. Mas mesmo se eu quisesse fazer 15, eu acho que eu não ia conseguir, porque ficou bem puxado o meu antebraço. E aí, terminou os 15 transfers, vai ter que anotar o seu tempo, um minuto de descanso. Um minuto passa rapidaço, né. É aquele tempo só de você voltar para a raia, porque você tem que largar a 8 pés de distância, que dá mais ou menos 2,40 m da barra. E aí, você só volta lá, fica lá, dá uma respirada. Já deixa uma garrafinha de água ali perto para dar uma bicada. Solta uma molhadinha. E aí, front squats de novo, fiz os front squats unbroken, mas também não fiz acelerado, não fiz muito rápido. É, e outra coisa do front squat, é você não fazer apneia, vale a pena, vale a pena não. Tem que respirar. Faz devagar, respira, porque senão vai chegar ali no Toshubá, no Tshubá, ou numa suave, porque são movimentos rápidos e você não vai conseguir fazer, porque... É, então fiz bem cadenciado, descia, subia, dava uma pausazinha, marcava bem o movimento, sem acelerar muito. Aí eu fiz rápido pra caralho, primeiro ano que vem. Aí fui pro Toshubá. Toshubá eu fiz 7, 5, 5, 4, 4, 3, 2, e aí competei as 30. E aí, a cada vez que eu descia da barra, dava uma descansadinha boa. Eu comecei o odd de máscara sem querer, aí eu fiquei meio puto já. Eu falei, porra, tô limitando meu oxigênio à toa aqui. E aí, agora, nessa hora do Toshubá, oxigenar bem o pulmão, e aí terminei, fui pro trânsito e fiz 5, 5, 5, 5. Nem me preocupei também em fazer, eu poderia fazer 15 e um broken, mas definitivamente não valeria a pena, né? Aí descanso um minuto, esse segundo descanso de minuto aí passa mais rápido ainda. E aí, esse front squat, eu quebrei, eu fiz 5, 4, 6. Você só quebrou esse front squat? Aí eu só quebrei o último front squat, porque ia vir barman so up. Eu conseguiria fazer um broken, mas eu quebrei porque eu queria chegar mais inteiro no barman so up. Inclusive, tu até ficou vendo que eu tava chegando no teu ritmo, tu te assustou. Exatamente, porque eu fiz, no meu Toshubá eu fiz 10, 10, 10, e aí quando eu entrei no front squat, cara, eu não conseguia nem segurar a barra assim, eu tive que segurar a barra assim, porque no requisito você só precisa estar com a barra aqui na posição de front hack, não necessariamente com a mão nela. Então eu soltei o braço, fiz com o braço assim, uma hora eu estiquei até pra soltar um pouco o meu antebraço. E aí, quando eu fui pro manso up, eu fui fazendo de 3 em 3, e aí eu vi o Zed chegando, eu já fiquei, caralho, fodeu. É, eu fiz 5, 5, 4, 4, 4, 3, 2, e aí eu fechei. Fiz um em um, e fiquei, ó, a peça na barra, saí sangrando, aí tive uns 2 ou 3 no reps, depois eu fiz um em um e aí fechei. E aí foi só o tempo de eu fazer um thruster. E, realmente, cara, a cada vez que eu descia da barra com a sua lápia, eu dava uma descansada boa, coração bem acelerado, porque realmente o bicho pega. É, o bicho pega. Eu acabei fechando o odd, eu fechei em 3 em 51, e foi foda, porque depois de fechar o odd você já entra no RM, e aí eu tive que descansar uns 2 minutos, 2 minutos e meio. Eu não consegui fazer o complex logo em seguida, assim. Foi bem difícil, cara, acabei bem cansado. É, depois que eu terminei o thruster, eu descansei, acho que uns 2 minutos inteiro, antes de começar a minha primeira repetição. E aí eu comecei com um 8,5 na barra, e aí eu ia fazer só o junk pra esquentar, mas eu falei, cara, eu vou fazer tudo logo pra garantir. Acho que minha folha do dia ficou lá. Aí eu fiz um 8,5, garanti, uma carga, fui pra 207, aí eu botei 207 na barra, fiz, depois eu fui pra 222, e aí não subiu. Eu não tava muito concentrado nesse odd, minha concentração tava meio complicada, não subiu. Tava pesado, mas eu acho que dava pra fazer, repetir na segunda-feira, eu vou repetir essa carga. Talvez eu já comece um pouquinho mais pesado, talvez o 195, e aí depois 212, e aí depois talvez 222 ou 227, não sei. Vamos ver. Acho que tu dá conta, 227. 227, é. E eu fiz power junk, eu não fiz split junk. O split junk geralmente dá ruim aí, minha mobilidade é ruim, então eu prefiro fazer power pra dar uma poupada aí. E fez power clean também? Tudo power clean. Por que que pra mim é vantagem fazer power clean? Porque meu junk é muito abaixo do meu clean. Então pra mim fazer o power é tranquilo, eu não sinto necessidade nenhuma de fazer squat. Quem tem jerk melhor do que o clean, ou próximo do clean, talvez vai precisar fazer squat. Você fez squat? É, então, nas minhas primeiras duas cargas, mentira, na primeira carga eu fiz tudo power, inclusive power jerk. Aí foi 185, minha primeira carga. Aí na minha segunda carga, que foi 215, eu fiz um power clean, o deadlift, né? Aí um power clean, depois um hang squat clean, e aí já fiz o split jerk. E aí, na minha última repetição, o que que acontece? Você tem 7 minutos pra fazer, mas se você pegar a barra faltando 1 segundo, você pode completar o complex sem problema. Mesmo que você demore 30 segundos, você pode completar o complex, né? Sem largar a barra. E aí foi o que eu fiz, faltando 1 segundo pra terminar o odd, eu peguei a barra com 2, 3, 5, e aí eu fiz um deadlift, dois squat clean, né? Um squat clean, depois um hang squat clean, e aí fiz o split jerk no final. É, eu fiz a mesma coisa também. Eu esperei dar 21 e 56, aí eu peguei e fiz o primeiro deadlift. Aí deu 22 minutos, foi o time cap, eu não fechei, né? O odd, então o time cap era 22. Mas como eu já tinha feito o deadlift, eu poderia continuar fazendo, e aí não subiu a carga. Então isso é uma coisa que vale a pena e que faz diferença. Se tiver acesso aí à anilha de 1 libra aí, dá pra você botar aí que faz diferença. Eu não tenho certeza absoluta se pode ter incrementos de meia libra. De uma libra eu lembro que no outro ano passado, num open passado, incremento mínimo mais caro de uma libra, nesse eu não vi se podia ser de meia. Eu, de qualquer forma, fiz de uma libra de cada lado, que foi duas libras. Se você botar meia libra de cada lado, dá uma libra de incremento total, né? Tem que dar esse check aí depois. E é isso, ou seja, resumo, quebre, faça quebras que não ultrapassem 50% do seu máximo. Seja humilde. É, porque são 22 minutos de odd, são 22 minutos, e se você se estourar e estiver perto do seu máximo nos primeiros 3 minutos, você vai passar o resto do odd inteiro sofrendo, descansando muito, né? A custa de você ter descansado, sei lá, 3, 4 segundos só no início, vai ficar 20 minutos morrendo. É, o que aconteceu comigo? É, a Fê fez, eu acho que os primeiros 10 ela fez sets maiores, mas eu acho que os 20 últimos chest to bar da Fê, ela fez de 1 em 1, e ainda conseguiu entrar no bar muscle up, fez muscle up, ou seja, fazendo chest bar de 1 em 1, ainda assim deu tempo dela entrar no bar muscle up, beleza? Então, fica ligado aí, sem essa... É, porque acaba que de 1 em 1 você não descansa, né? Você desce da barra e já sobe de novo, desce e sobe de novo. E aí talvez a somatória disso, com uma pessoa que fez poucas quebras, mas descansou mais, talvez dê na mesma, né? Então, se você não tem muito grip, vale a pena fazer de 1 em 1. É, porque esse watch, no início, você vai conseguir fazer muito mais do que a quebra que eu considero estratégica. Você vai, pô, pra que eu vou quebrar se eu tô inteiraço? Porque depois a conta chega. E chega, cara, é isso. Então, vale a pena aí botar um gripzinho, se tiver tênis weightlifting, coloca, se quiser botar tape no dedão, eu não botei não, não senti necessidade, o meu grip tava só. Eu confesso que eu deixei o meu tênis de weightlifting do lado e botei depois, porque ele é bem pesado, tipo, pra fazer teu chubar, eu sinto um pouco de diferença, não vou mentir. Mas, se quiser fazer também, acho que não é uma coisa tão estratosférica assim. É, eu, como o volume era 30, 30 ainda pra mim era razoável. Aí eu fiz de weightlifting, mesmo weightlifting sendo mais pesado, porque eu considerei que era um volume ok. Se fosse mais apps, talvez eu botasse o tempo de weightlifting na parte de um RM. Falei, pô, mas não dá tempo. Cara, dá. Dá. Você vai descansar. Porque na hora que você termina o odd, você tá morto. Na hora de tanto. Termina o odd, você não vai conseguir botar uma carga alta. Então, mais ou menos, mais ou menos, o percentual da carga que você começar, 70%. Então, por exemplo, se o seu RM é 200, começa com 140, mais ou menos, isso daí, pra você sentir. Na hora do aquecimento também, antes do odd, aquece até 80% aí do seu RM, mais ou menos. Não vai botar até 100% no aquecimento, acho que não tem necessidade. que provavelmente você não vai chegar no seu centro. O RM do clean and jerk. Do clean and jerk, do complex. Então, no aquecimento, aquece front squat, aquece post bar, aquece thruster. Faz uns clean and jerk até 80% do seu máximo, que já é suficiente pra você estar quente e preparado pro odd. É isso. Mais alguma coisa? Acho que é isso. Boa sorte, galera. O oddzinho massa. Então, só pra frisar também, front squat, pace, não precisa agachar ele e subir rápido. Pace, desce, sobe, respira. No trunce, desce, sobe, respira. Então, respira, não precisa fazer apressado e quebra. É isso. E marca, marca os movimentos pra não tomar no wrap. O wrap é uma coisa bem importante. É isso, galera. Bom odd pra vocês. Arrebenta aí. Esse é o último. Dá tudo de si. E tamo junto. Tamo junto.